Acelera essa bicinha aí, Saúl aí. Isso aí, galera. Já está a Inicilva na área. Mais um vídeo para vocês aí. O segundo da nossa aí da praia. Estamos saindo aqui do posto touro sentado. É isso aí. Ó a viagem para nós. A galera já deu uma esticada ali. Saulo, Aldo, Francisco e Negão. Estão todo mundo à frente aí. Acelerar forte. Talvez eu não grave tudo até o final porque a bateria está descarregando e eu vou trocar a bateria lá em Inicilva, que é a nossa próxima parada. Demorou? A ronde desse menino aqui é bonita demais, velho. Novinha, 20 mil quilômetros rodados. Ó. Somos tarde. A gente indo e eles vindo. Cada um para o seu destino, incinerário. Vemos o Francisco, ó. Francisco e a Lúcia. Caminhão na frente. Feriadão. Essas caminhões eram para estar paradas. E, veja, 60 mil quilômetros. E, veja, 60 mil quilômetros. Vamos fazer o trevo aqui Chegando em Rio Casca Se continuar aqui, direto Sai em BH Olha lá, se fazer o contorno aqui descer Sai em BH Nós estamos chegando em Rio Casca Olha lá onde é que colocam os agonhos dele Parece que o bagagem dele caiu tudo Parece que o bagagem dele caiu Olha lá embaixo mesmo Vai entender Olha lá Vamos lá. O negão parou para avisar o rapaz, parou o rapaz para avisar ele do bagageiro dele que estava caindo, eu não entendi, eu achei que o trem era assim. Vamos lá. Vamos lá. O Rio Casca, galera, para quem não conhece, é lógico que é o meu acesso principal, né? Vamos lá. Vamos lá para dentro para conhecer, mas já é alguma coisinha. Agora, nós vamos passar em Abicampo, próxima passagem. Tudo, só acesso. O nosso destino não é esse, o nosso tinerário é Guarapari. Vamos lá. Não está escrito na placa ali, ó. Primeiro passaremos por Abicampo, depois Matipó e Realeza. Realeza será a nossa próxima parada. E aí, ó. O ônibus quebrou ali. Bom, galera, a bateria não vai durar muito. Então, eu vou deixar rolando aqui e pode ser que acabe a gravação a qualquer momento, beleza? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou parar um pouco a gravação, mas para frente eu continuo para ver se essa bateria rende um pouco mais, beleza? Daqui a pouco eu estou voltando aí, falou? É, galera, estamos de volta aqui. O trânsito agarrou aqui agora, carraiada danada. Nós estamos cortando tudo aqui de qualquer jeito, ó. E cortando os carros tudo aqui para... É isso aí, véspera de feriado, feriado prolongado, movimento da... Aquela aumentada. É legal, o sal é alto e está cortando tudo. Tava reparando aqui uma coisa, só tem ronda no nosso rolê. MC, Ronit, Bross e CB300. Só ronda no nosso rolê. Ah, ronda, hein? Apocinar-se nós, hein? A bateria está descarregando, galera. Então, se o vídeo parar aí a qualquer momento, já sabe que foi por isso. É isso aí, vamos aproveitar na viagem aí. Tem um trem zoando, meu ouvido, aqui, ó. Ah, o Ronit é o que tinha caído as maletas dele, ele não viu, ó. É esse aí, ó. Ah, a gente não sabia se o trem caiu mesmo ou se estava daquele jeito pingado. Ah, que carraiada. Eu imaginei já o trânsito ser assim, por causa do seriado aí. Todo mundo quer viajar, ué. Tempo bom. Nós estamos indo para o litoral, praia. Então, galera, todo mundo quer ir mesmo. Curtiu, ué. Oloê. Tchau, tchau. Enquanto está piscando Nós vamos falando aqui Parou de piscar porque acabou Vamos lá Nós estamos de igual para igual Com as bitelonas E sim Todo mundo junto aqui O Francisco chegou agora aqui Galera, tudo certo Vamos ver se a gente Trapassa esses caminhões aqui Essas carreta, né? Vamos embora O Nervão puxou o bonde Vamos ver o que mais Negão, Alto, Saulo Eu também vou entrar Que eu gosto de acompanhar eles Vamos embora O Francisco também veio Vamos lá Alto está igual gente grande Lá com eles Negão vai, ele vai Ah, o Calvo não está fraco não Tchau 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 E aí Francisco Acelera o trem aí Meu filho Minha de cia Sem dor Tem moda para acelerar mesmo Eu vou, eu, eu Quem tem que ficar para trás Só eu que tenho 150 Eu vou, eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Obrigado.